E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô muito de boa, rapaziada, negócio é o seguinte. Acabei de chegar aqui na minha cidade, acabei de chegar aqui em Londrina. Cês viram pelos vídeos anteriores aí, em que eu tava em Balneário Camboriú, eu tava na praia. E mano, o rolê lá foi da hora, foi um rolê muito louco. Um ótimo rolê pra me conseguir esquecer os probleminhas que tão rolando aqui em Londrina. Que no caso, é o problema do meu carro e a reforma da casa da minha mãe e do meu pai. E mano, eu tenho aqui hoje péssimas notícias sobre o Audi R8, tá ligado? Péssimas notícias mesmo. O Denis, que é um mecânico que tá mexendo no carro, fez o pedido do farol pra mim. E esse farol ia levar aí 30 dias pra chegar. Mas parece que teve um problema na entrega do farol. E agora que a gente vai lá no Denis, mano, pra ver com ele o que foi que aconteceu. Porque teoricamente já era pro carro, mano, tá pronto. E esse problema tá atrasando o meu lado, tá atrasando o carro, tá atrasando até o Denis. Tá atrasando tudo, tá ligado? Eu tô louco pro R8 voltar aqui pra casa. Porque, galera, eu comprei o carro no dia 20 de novembro. E no dia 6 de dezembro aconteceu o acidente. Infelizmente, no dia 6 de dezembro aconteceu aquilo. E olha que dia que a gente já tá hoje. Já estamos aqui, ó, no dia 18 de fevereiro. Ou seja, eu comprei o Audi R8 no dia 20 de novembro e eu tô até hoje, dia 18 de fevereiro, sem ele. Isso, mano, é um pouco triste. Um pouco não, completamente. O que você acha? Já pensou? Você comprar o R8, ficar quase 3 meses sem ele, logo em seguida, mano? Você tinha psicológico pra isso, Ian? Não, eu não ia aguentar, não. Não? Não. Tá doido, filho. O que você ia fazer? Sei lá. Sentar e chorar, né? Sentar e chorar, não deu o que fazer. Não deu o que fazer, né? Não deu o que esperar, né? É, eu vou lá na oficina agora pra gente descobrir o que aconteceu e o Denis mostrar pra gente. Também já vou passar onde tá sendo feito a pintura do R8, porque ele já tá num estágio, assim, totalmente avançado. O carro já tá preparado pra pintura e a gente vai começar a pintar as rodas e as grades dele de black piano. Eu disse pra vocês que eu ia mudar algumas coisas e, com certeza, vai ficar bem legal. E tem uma outra coisa também que eu quero fazer no R8, que eu vou mostrar aqui agora, que eu acho que talvez vocês vão gostar bastante. Se liga nisso. Olha isso aqui, galera. Isso aqui é um Audi R8 com body kit, mano. E eu tô pensando em colocar um desse no meu. O que vocês acham? Olha isso aqui, mano. Esse aqui, ó, muda a frente e a traseira. Quer ver? Eu vou mostrar a traseira aqui pra vocês. Olha o jeito que fica, mano. Eu tô pensando em fazer isso no meu carro logo, logo depois que ele ficar pronto. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Vocês acham que ficaria legal, mano? Ficar top, não ia? Nossa, é louco, hein? Você não tinha me mostrado ainda, não. Tem outro modelo. Quer ver o outro modelo? Quero. Ó, galera, tem esse outro modelo aqui também. Olha que legal, mano. Para choque e tudo, velho. Ó, esse outro modelão aqui é top também, hein, velho. E tem outro ainda, quer ver? Que no caso é esse daqui, ó. Ó, muda a lateral, muda a frente, né? O capu também muda. Olha lá, ó, o capuzão. Ó, que louco, mano. O que vocês acham, gente? Deixa aí nos comentários aí. Aerofólio. Tá ligado? Vira, tipo, outro carro. Olha lá, e as peças, ó. Tudo em fibra, tá ligado? O bagulho louco. Acho que ia ficar pancado, não ia, não? Esse último aí ficou mais curtido, né? É, mas ele é o mais caro. Ele é quase o dobro do valor do primeiro. Caraca. Então não gosta muito dele, não, mano. Não, vai nele, vai. A galera vai falar, o último, o último. Eu não sabia, mas bonito. Bonito, né, mano? Então, gente, vocês estão vendo que eu estou fazendo vários planos aí para o R8. Logo, logo, quando ele voltar para casa, só está faltando esse farol. O bendito desse farol para a gente acelerar esse carro na rua, para a gente fazer trollagem por aí, para a gente viajar, para a gente fazer muita coisa. Então, eu estou muito ansioso e a gente precisa ir lá agora para ver o que aconteceu que deu ruim no farol dele. Vou levar vocês também depois lá na oficina para vocês verem como que está o processo aí da pintura do carro. Então, bora lá comigo. Vamos pegar aqui a camineteira, né? Está sujinha da viagem ainda. E partiu visitar o nosso R8. Bora lá! Cheguei aqui, mano, e só notícia triste. Só notícia triste. Fala aí. Só triste. Só triste, hein, mano? Está atrasando o envio das peças que faltam, infelizmente. O farolzão que... O farol que brecou, entendeu? O restante já está bem caminhado. O que aconteceu com o farol dele? O farol, na realidade, barrou na vinda, né? E a gente está tentando liberar, né? Porque vem de outro país, né? E brecou. A gente está tentando liberar, mas acho que já consegue ir para a semana que vem. Para a semana que vem. Faz assim, faz assim com o dedinho, ó. Oremos. Falou oremos. 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 Gente, o farol do carro está vindo de outro país. Está vindo da Lituânia. Quer dizer, está chegando aqui, né? E ele foi parado na alfândega de outro país vizinho, que no caso é o Paraguai. E agora, mano, está numa luta aqui para esse farol conseguir ser liberado lá. Ou a gente vai ter que comprar outro. Mano, o negócio está louco, velho. O negócio está louco, mas não vamos perder o foco, né? O R8, então, logo, logo está aqui de volta. Nesse momento, eu vou lá mostrar ele para vocês. Para vocês verem como que ele está. Porque ele já está numa fase final, assim. Igual eu falei, está pintando a roda, está pintando o para-choque. E está faltando praticamente só isso para ele ficar pronto. Então, eu vou mostrar lá para vocês. Porque na última semana eu mostrei o carro, mas já mudou bastante coisa. Então, eu acho que eu vou conseguir passar uma atualização bem precisa, sim. Vamos lá comigo, que vocês vão entender o que eu estou falando. Vou lá. Obrigado, mano. É nóis. É nóis. Ainda vai se falando, hein? Um abraço. Tamo junto. Aí, galera. Cheguei aqui, mano, na Uniday, onde está sendo pintado o carro, né? Ele está aqui, ó. Na parte que eles lavam os carros. Porque a gente vai pintar as rodas e o para-choque aqui atrás. E lá na frente. Fala aí, vai ficar brabo ou não? Vai ficar top aí, mais. Está pintado, está lavando para arrancar toda a poeira que pegou na... Toda a sujeira. Fechão pegou uma poeirinha ali. E olha ali na frente, galera. Olha o jeito que está aqui já. Para vocês terem uma noção. Ó. Aqui, ó. Já está certinho, está ligado? É só vir e pintar. Aqui também, ó. Está certinho. É só vir e pintar. E o restante já está preparado para pintar também. Tipo, o capu está preparado. O para-choque está preparado. E só está faltando o farol. E por que está faltando o farol? Não dá para pintar o resto. O Jean me explicou aqui. Eu entendi o que ele quis dizer. Você está vendo esse suporte aqui, galera? Esse suporte aqui. Esse, esse aqui e aqui, né? Tem esse suporte aqui. Desse lado do carro, essa parte aqui, ó. Ela deu uma amassadinha. Está vendo? Deu uma entortadinha. Porque forçou o farol bem aqui. E deu uma amassadinha. E a gente precisa do farol para pegar e desamassar aquilo ali. Puxar um pouquinho, né? E encaixar o farol perfeito. Então, não dá para, tipo, terminar a frente do carro sem o farol. Porque eu também pensei. Pensei e falei, ó. Daria para pintar, tipo, tudo. Deixar tudo no jeito. E aí, só chegava e encaixava o farol. Aí, dependendo, o Jean, eu ia andar só com o farol. Eu não ia estar ligando. É, andava com o farol só. Mas, arou. Tem gente que acha bonito. Então, mas como você vai andar sem o farol? Tem cara que anda de moto aí. Só um lado do farol funciona. Um pisca de um lado, do outro não, né? Então, eu acho que, por mim, ele seria certo. E eu vou dar uma ligadinha aqui, né, mano? Porque eu não consigo, nossa, vir aqui e não ligar ele, né, mano? Essa parte é a mais satisfatória, né? Aí, aí, aí. Vamos entrar aqui, rapaziada. A chave tá aqui. Vê a chave, né? Opa, a chave está aqui. É uma ligadinha nele, né, mano? Vai aparecer alerta ali, galera? Mas é do limpador de para-brisa, tá? E a luz da injeção ali que perguntaram se tava acesa. Por que que ela tava acesa? Por conta da remoção do capu do carro. Então, por isso, ficou ali acesa. Mas, assim que colocar tudo, vai ser feito, tipo, aquela limpeza do sistema do carro pra tirar as falhas que apareceram e ser corrigidas. E depois não fica mais. Então, não é nada de grave, se caso é o que alguém tava pensando. Tanto que vocês tão vendo que tá piscando ali, ó, no sinal do capu, galera? Então, tá piscando bem ali por conta disso. Vamos dar uma ligadinha aqui? Vou colocar aqui no Sport. Fica mais bonitinho, né, o ronco, né, mano? Nossa, que saudade, hein, mano? Que eu tô do carro, hein? Sério, rapaziada. Grande saudade, mano. Tipo, normal eu andei com o carro, né, mano? Aconteceu tudo isso. Dá pra ser desastrado, né? Comprei dia 20 de novembro, dia 6 de dezembro. Aconteceu isso? Mas acontece, mãe. Tudo que tem previsto. Acontece, né? Não tem como escrever que vai acontecer, né? Não mesmo. Não tem como. Quer dar uma aceleradinha pra mostrar pra galera? É uma felicidade. Dá uma aceleradinha então, Ian. Vamos ver o ronco, rapaziada. Ah, o fichão vai dar uma roncada aqui, hein? Ai, ai, ai. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu acelerar. Ele tá bem com medo, eu acho, hein, gente? Hã? Tá com medo, hein? Tá com medo, hein? Ah, vou mostrar pra ele. Não é meu, né? Seguir aqui, que você vai ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Mike é doido. Meu Deus. O corpo tem que dar uma acelerada, né? Agora eu entendi. Agora imagina quando eu colocar o escave. Meu. Agora imagina quando chegar o farol, Ian. Aí eu vou ficar feliz, hein? Ai, farol, chega! É, tô esperando o farol, né? É foda, né, mano? É foda, mas faz parte, né, galera? Faz parte. Felizmente aconteceu isso aí, mas é um imprevisto também, né, mano? Porque o farol que foi comprado de outro país, justamente pra sair mais em conta e às vezes o mais em conta sai mais caro por outros motivos. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Logo, logo, o brabo aqui, ó, tá de volta. Não vai acelerar ele pesado. Você viu que aqui na frente tá esperando tudinho pra ser pintado. Logo, logo, vai ficar zero. Vamos aguardar que logo, logo, o R8 tá na pista de volta, mano. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vamos continuar ansioso, esperando pelo carro. Logo, logo, ele fica pronto. Se Deus quiser, logo, logo. Bom, vou indo nessa. Me segue lá no Instagram pra me mandar forças. Eu acho que eu tô precisando, porque o negócio... Tô triste, tô triste, tô triste. E é isso. Deixa o sininho ativado. Tá saindo vídeo novo aqui todo dia, no meio-dia, no outro seis horas da tarde. Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu. Fui, fui. Fui.